Você, você mesmo que está assistindo esse vídeo, talvez você já tenha me visto por aqui. Mas eu estou aqui para te mostrar como o método Lucrando com Vídeo está funcionando para várias pessoas aqui do canal que confiam na nossa palavra. Eu estou há uma semana assistindo vídeos, mexendo no Facebook, assistindo vídeos, likes, como eu sempre faço. E vou mostrar aqui para vocês. Paro aqui, fico aqui assistindo meus vídeos. A gente vivia falando sobre o dia de glória, está aí. Finalmente o dia de glória chegou, cara. Cara, um mês de resultado assim. Só gratidão pelo método. Essa ferramenta está me pagando por dia 300 reais. Cara, se liga nesses pics aqui que eu estou recebendo toda semana. Só para assistir vídeo. Isso aqui foi só essa semana. Pois é, pessoal. Vai ficar de fora dessa? Ainda dá tempo de começar a fazer dinheiro fazendo o que você faz todos os dias, assistir vídeos. Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vamos te contar tudinho. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma partida da Copa Sul-Americana. Estádio Centenário Montevideo. Palco de Copa do Mundo. Palco da última decisão da Copa Sul-Americana. Daqui a pouco vamos acompanhar o Grupo B, o jogo entre River Plate do Uruguai e o Cuiabá. Ah, o Dourado, infelizmente, sem chances de classificação. É o primeiro time brasileiro que já está eliminado da competição. 13 graus de temperatura. Eu sou o Fernando Camarga. É um grande prazer receber. Para evitar o início da partida, o Alex Carras. A bola está rolando. Nos domina. Dá para fazer o cruzamento. Detonado. Passou por todo mundo. E a bola desviada para a linha de fundo. Bela trama agora do Kelvin Osório. Pelo lado direito. Troca de passes ali. E olha quem estava lá. O experiente mata não. Mandou seguir aí com o Lucas Cardoso. Fez a tabela. Bate para o gol. E a bola vai para fora. Esperto na jogada. Dois toques rapidinhos ali. Olha como fez o Lucas. O André na esquerda. Preocupação ali. Olha o toque de cabeça. Bola bate na trave e vai para fora. Jogada e ensaiada agora. A gente vai ficar a semana inteira sem tomar banho. Olha o Cuiabá bater aí a bola para fora. E não dá, né? Não tem gol. Macapá é o contrário, né? Macapá, você saiu do quarto. Complicou o negócio. Cruzamento dentro da área perigoso. Toque. Vai para o gol. E o goleiro. João Carlos faz a defesa. Bola está viva ainda. João Carlos de novo. Vai buscar o goleiro do Cuiabá para salvar agora o Dourado. A primeira foi no susto que a zaga falhou. E a segunda ele fez uma defesa. André Luiz. Perna esquerda dentro na área. Vai pintar um golaço. Gol do Cuiabá. Olha aí a roubada de bola. Sobrou pelo meio, mas está impedido. Já não valia nada ali. Voltava de impedimento. O Cuiabá está livre lá pelo meio. André Luiz. Ele recebeu. Bateu na trave. Tem chance aí no Cuiabá depois da bola na trave do André Luiz. Mesmo demorando para a bola chegar. Não dá para essa partida. Olha aí. Olha o Cuiabá aí. Lançamento do Mescal. Dentro da área. Está marcado impedimento. Finalização. Acabou indo para o gol, mas ali não concorda não. O técnico Willian Araújo. Bola perigosa ali dentro da área. Levantamento. Toque de cabeça e a bola vai para fora. Subiu na primeira trave ali na entrada da pequena área. Era o Borbas. O Thiago Borbas que entrou no segundo tempo. Bate. Ele invadiu a área. Cruzamento. Pintou. Gol. Gol. Do Cuiabá. Lançamento dentro da área. Tira de cabeça ali pelo meio. Sobra ainda. Pelo meio. Claro. Bateu para o gol. Olha ele. Que filha da puta, velho. Gol. Do River Plate. É de... Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet. Igual a mim que eu estou fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso aqui. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.